Em assembleia realizada na quadra dos bancários, nesta terça-feira, 6 de novembro, foram definidos os delegados e delegadas que irão participar do nono congresso da Federação dos Bancários da CUT, que elegerá a nova diretoria da entidade para o próximo triênio. No encontro a ser realizado na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, nos dias 23, 24 e 25 de novembro, além do balanço de gestão, também será definido plano de lutas da categoria para o Estado. O congresso deste ano terá como tema consolidando conquistas, construindo avanços. Toda campanha, todo ano a gente vence desafios, a gente vem conquistando, consolidando conquistas, a gente vem agregando novos valores, mas a gente tem clareza que há muita coisa para se resolver, principalmente nas condições de trabalho, principalmente nas questões importantes, na pauta do trabalhador. E aí tem uma série de coisas que a FETEC, que no conjunto dos seus sindicatos, vem trabalhando muito e a gente espera no próximo período continuar conquistando e avançando nessa luta, que é o nosso desafio maior. Com a responsabilidade de organizar e dar unidade à luta de aproximadamente 165 mil trabalhadores, representados por 14 sindicatos de bancários, a FETEC-CUT levará ao congresso bandeiras permanentes da categoria, como a defesa do emprego, melhorias nas condições de remuneração e trabalho, fim das metas abusivas e do assédio moral. Giovanni, você como coordenadora deste congresso, o que está previsto de debate que vai acontecer no próximo dia 23? Bom, nós vamos discutir, juntar os bancários do Estado, e uma oportunidade ímpar para a gente discutir os desafios para os próximos três anos. E aí, como é que vai ser o futuro da categoria? Nós vamos discutir o futuro da categoria, da organização, do emprego bancário, portanto, entra a discussão da terceirização, da rotatividade. Então, são temas que nós vamos debater e preparar esse debate, porque ele está sempre na pauta nacional da nossa campanha, o tema da segurança. Nossa federação tem que acompanhar esses resultados, como é que é a participação da FETEC nessa organização nacional, nas campanhas, nas campanhas salariais. Portanto, é um momento ímpro para os bancários aqui do Estado, para a gente fortalecer a nossa unidade, é fundamental para a gente ter avanços e conquistas. Legenda Adriana Zanotto